Para a produção de galinha caipira, um dos fatores importantes é a alimentação, para que as galinhas possam crescer de forma saudável e possam produzir adequadamente, como o produtor precisa. Para cada fase de criação é necessária uma ração específica. Os pintinhos, por exemplo, precisam de mais proteína, porque crescem mais. Já as aves em postura precisam de mais cálcio, por causa da casca dos ovos que vão produzir. Então é necessária uma ração específica. Para isso, precisamos criar as galinhas de forma separada, para que cada fase de criação receba a sua alimentação adequada. O produtor pode encontrar de duas formas as rações, de forma comercial, nas agropecuárias, ou no comércio de forma geral, ou então pode produzir na propriedade. Para produzir a ração na propriedade, é necessário alguns cuidados importantes, como seguir uma receita específica, pesar todos os ingredientes em balança confiável, e fazer a mistura numa superfície limpa, ou então num misturador de ração. Tomando esses cuidados, as galinhas vão acabar produzindo melhor, e vão ser mais saudáveis. Música Música Tchau, tchau.